Em breve, formazem seus teclados tocando em todos os cabaré, boteco do Brasil. Só lembro da época que eu era juquireiro ouvindo essa música. Segura aí gente, ó. É agora. Se eu não voltar pra casa, eu não posso viver. Aqui tão sozinho na desilusão. A besteira que eu fiz foi deixar você. E toco o teclado direito aí rapaz. Ao meu lado só resta a solidão. Como eu fui magoar o meu grande amor. Como eu pude esquecer o amor que me deu. Como eu fui magoar o meu grande amor. Como eu pude esquecer o amor que me deu. E o que? Diva na, não, não, Matilda na, I love you. Ei rapaz, acaba se apaixonado por mulher. É um trem bom e ao mesmo tempo é um trem muito. Porque sofre, mas é bom porque ama. Erra é o mano, foi eu quem errei. Tá no grale. Mas o perdão foi feito pra quem sabe dar. Mas eu tenho a certeza que no meu regresso. Segura aí, Fábio Neto. A mulher tá brigando ali, olha. O meu grande amor vai me perdoar. Chama a polícia então, se não der conta. Vou voltar pra tudo que era meu E ao cruzar o portão sei que vou chorar Vou voltar pra tudo que era meu E ao cruzar o portão sei que vou chorar E o que? Diva na, não, não, Matilda na, I love you. Atenção Fábio Neto, a sua mulher tá brigando Por gentileza, retire-se você e sua mulher do meu estabelecimento Sai daqui, cês são muito encrenqueiros Olha, essa cadeirinha é do dono do boteco, rapaz Aô, meus amigos de São Bento, Tocantins Separa os trezentos real que nós vamos no cabalhão da mocinha Roberto, tu também é mais eu Se tua mulher deixar, né? Que tu é pra mandado Segura! Eu vim seguindo seu olhar Em cada rua que passei Em cada esquina eu parei Tentei te encontrar Em cada rosto eu quis te ver Eu quis fugir da solidão Mas esse vazio no coração Me diz que não vai dar Onde você anda? Que eu não consigo achar o seu caminho Ficar aqui sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Não sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia é bom pra se amar Amar Preciso te encontrar Segura aí, ó Quem tiver sofrendo se vira Marromazinho tem que cantar Viu? Ihu! Ihu! Madalena! Um cheiro, Madalena! Nunca esqueci de você! Ó, DG, toca esse teclado direito Viu? Porque o povo aqui é ingigente Eu vim seguindo seu olhar Em cada rua que passei Em cada esquina eu parei Tentei te encontrar Onde você anda? Que eu não consigo achar o seu caminho Ficar aqui sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Não sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia é bom pra se amar Amar Onde você anda? Que eu não consigo achar o seu caminho Ficar aqui sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Não sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia é bom pra se amar Amar Preciso te encontrar Segura meus amigos de todo o Brasil Arroba Evonei Fernandes No Instagram Tá no grale Preciso te encontrar Essa é doida, viu? Sei que é para me matar Teu olhar Teu olhar Vindo como a cor do mar Cor do mar Desejar Deus a sereia do mar Me chama Que eu vou Pra me dar o teu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei Quantas vezes tenho que ficar Flutuando pelo céu Flutuando pelo céu Louco de amor até Num castelo de areia Na quebrada da maré Flutuando pelo céu Louco de amor até Num castelo de areia Na quebrada da maré Iô, 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 digno Iô, iô, digno Quero aqui mandar um beijo Todo especial Para as mulheres Do meu querido estado Do Tocantins Estado maravilhoso Sei que é para me matar Teu olhar Teu olhar Lindo como a cor do mar Cor do mar Desejar Deus a sereia do mar Me chama Que eu vou Pra me dar o teu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei Quantas vezes tenho que ficar O quê? Flutuando pelo céu Louco de amor até Num castelo de areia Na quebrada da maré Flutuando pelo céu Louco de amor até Num castelo de areia Na quebrada da maré Iô, iô, digno Chama que tá no grale Arroba Evone Fernandes No Instagram A melhor seresta do mundo É comigo Eita rapaz Essa aqui só lembra De uma mulher Que eu tive Eu tive Oito filhos Mais ela E ela me largou Sem ver Sem pra que Carregou o menino Ô bicho ruim É mulher Judi odeio Demais 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 Ainda ouve Ó o nome da miserável Yolanda Garçom Olhe pelo espelho A dama de vermelho Que vai se levantar Note Que até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai Para dançar Essa dama Já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação Da separação Hoje Choro de ciúmes Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Garçom Amigo Apague a luz Da minha mesa Eu não quero Que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais Traga mais uma Garrafa Que hoje Eu vou Embriagar-me Quero dormir Para não ver Outro homem Te abraçar Ei rapaz Ei rapaz O caba sofre Vem viu Por causa de mulher Marinho Mas assina Essa cascavel Que deixa o resto Comido Ela não me quis Vê se pode Um negócio desse Toda vida Eu fui dando bem dela Pensar que não Ela arrumou A poroca dela Uma poroca garimpeira Que eu tinha Botou a roupa dela E foi embora Até a rede minha Ela levou E menino Essa dama Já me pertenceu E o que Ela deixa no salão Garçom, amigo Apague a luz Da minha mesa Eu não quero Que ela note Em mim Tanta tristeza Traga mais uma Garrafa Que hoje Eu vou Embriagar-me Quero dormir Para não ver Outro homem Te abraçar Garçom, amigo Apague a luz Da minha mesa Eu não quero Que ela note Em mim Arroba Evonei Fernandes No Instagram E tá no Grale Um abraço Todo especial Para todos os Pião Do Brasil Pense num bicho Que gosta de moagem É pião Falo isso Que eu já fui um Ainda hoje eu sou Eu sou assim Eu nunca soube recitar poesias Não sei palavras de amor Não sou sedutor Não sei fingir nem poderia Eu não tenho ouro e nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero teu amor e mais nada Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é o teu nome que eu chamo Baby eu te amo demais Eu só sei dizer que eu te amo Eu só sei dizer te amo Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é o teu nome que eu chamo Baby eu te amo demais Eu só sei dizer te amo Te amo Quero aqui deixar meu abraço Todo especial para o meu querido estado do Tocantins Tenha das águas Da natureza Te amo Tocantins Palavras valem menos que um olhar Meu coração é quem vai te explicar Da cabeça aos pés Eu vou te beijar Como um sábio na arte de amar Não sei fingir pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é o teu nome que eu chamo Baby eu te amo demais Eu só sei dizer te amo Te amo Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é o teu nome que eu chamo Baby eu te amo demais Eu só sei dizer te amo Te amo Um abraço a todos os jogadores de sinuca, barai e dominó do Brasil Segura Formazinho Em todos os botecos do Brasil E nos cabaré também Não sei o que faço A minha vida é uma luta sem fim Me sinto no espaço O tempo todo à procura de mim Há dias na vida Que a gente pensa que não vai conseguir Que é bem melhor deixar de tudo e fugir Que em outro mundo tudo vai resolver Não sei o que faço Se volto agora eu continuo a seguir Eu sinto o cansaço E já não sei se vale a pena insistir Há dias na vida Há dias na vida Que a gente pensa que não vai conseguir Que é bem melhor deixar de tudo e fugir Que em outro mundo tudo vai resolver Não creio em mais nada Já me perdi na estrada Já não procuro carinho Me acostumei na caminhada sozinho A vida toda só pisei em espinho Já descobri que meu destino é sofrer Há dias na vida Que a gente pensa que não vai conseguir Que é bem melhor deixar de tudo e fugir Que em outro mundo tudo vai resolver Não creio em mais nada Já me perdi na estrada Já não procuro carinho Me acostumei na caminhada sozinho A vida toda só pisei em espinho Já descobri que meu destino é sofrer Segura meu amigo DG O homem mais restaurado da região do Pico do Papagaio No Tocantins Ê rapaz É fácil de dizer adeus O telefone não pode olhar nos olhos teus O telefone você tem coragem De me dizer tudo isso é bobagem E ainda por cima E ainda por cima esqueceu que você já foi minha Por telefone Por telefone você não sente a minha dor E me desmonta no jeito de dizer alô Por telefone fica fácil A ser tão dura A ser tão fria Dizer adeus Dizer adeus por telefone é covardia Desculpe, mas vou desligar Desse jeito eu não vou aceitar Porque não foi por telefone que eu te conheci Desculpe, mas vou desligar Se você quer mesmo terminar Desliga esse telefone Vem dizer adeus Aqui no meu olhar Ê rapaz, só me lembro na época Que eu passava o dia todinho Debaixo de um pé de manga Com a camisa no ombro Apostando Jogando baralho apostado E ganhava tudo dos outros Por telefone você não sente a minha dor E me desmonta no jeito de dizer alô Por telefone fica fácil A ser tão dura A ser tão fria Dizer adeus por telefone é covardia Desculpe, mas vou desligar Desse jeito eu não vou aceitar Porque não foi por telefone que eu te conheci Desculpe, mas vou desligar Desculpe, mas vou desligar Desliga esse telefone Vem dizer adeus Aqui no meu olhar Desculpe, mas vou desligar Desse jeito não vou aceitar Porque não foi por telefone que eu te conheci Desculpe, mas vou desligar Se você quer mesmo terminar Desliga esse telefone Vem dizer adeus Aqui no meu olhar Agora essa aqui Só os raiz Conhece O armazinho é raiz Por isso que eu vou cantar aqui pra você agora Segura Em breve Em todos os cabarets do Brasil e boteco Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde venho nem pra onde vou De onde eu venho não importa Pois já passou O que importa é saber Para onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tenho o sol como abrigo Traz o que é seu e vem morar comigo Numa palhoça No canto da serra Será nosso abrigo Traz o que é seu e vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Que é pras noites de lua Tem uma varanda Que é minha Que é sua Vem morar comigo Meiga senhorita Vem morar comigo Doce meiga senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo Eita rapaz Pensa num beijo Pra gostar de moagem É peão Nunca vi deste jeito Eu falo isso Que eu também Já fui peão Então hoje eu sou Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Que é pras noites de lua Tem uma varanda Que é minha E que é sua Vem morar comigo Meiga senhorita Vem morar comigo Doce meiga senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo Doce meiga senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo Meiga senhorita Vem morar mais um armazinho Vem morar mais um armazinho Aqui não falta nada pra você Só tem amor Só tem amor Diretamente de São Bento Do Tocantins Para todo o Brasil Segura Que essa patada É segura Segura meu filho Arroba Evonei Fernandes No Instagram A melhor seresta Do mundo É comigo Tá no grálogo Tô aqui Na sua frente Meio bagunçado Cheguei com o volume Do som topado Lembrei do rolê Domingo passado Aí cê lembra bem Nada é impossível Tudo é invisível Pra quem só olha pra si Não é bem assim É coisa de outro nível Eu me acho incrível Quando cê olha pra mim Me gosta assim Tá pra nascer Um maloqueiro Disposto a soltar o dedo Só por causa dela Aí eu penso o tempo inteiro E até bate o desespero Quem sou eu sem ela Eu danço com a nossa fumaça Me abraço num convencível Segura minha mão Até o radar Até o radar tirou uma foto Se nós tivesse de moto Não pegava não Na minha CG ninguém pega não E hoje nós bota pra foder Ver o sol nascer Faça o que cê quiser Nós inventar outro rolê O jeito de viver só com amor e fé E hoje nós bota pra foder Ver o sol nascer Faça o que cê quiser Nós inventar outro rolê Nós inventar outro rolê O jeito de viver só com amor e fé Só serestona pesada Deixa o resto comigo Segura, segura Chama que tá no grale Arroba Devonei Fernandes Eu danço com a nossa fumaça Me abraço num convencível Segura minha mão Até o radar Tirou uma foto Se nós tivesse de moto Não pegava não E hoje nós bota pra foder Ver o sol nascer Faça o que cê quiser Nós inventar outro rolê O jeito de viver só com amor e fé E hoje nós bota pra foder Ver o sol nascer Faça o que cê quiser Nós inventar outro rolê O jeito de viver só com amor e fé O jeito de viver só com amor e fé O jeito de viver só com amor e fé O jeito de viver só com amor e fé O jeito de viver só com amor e fé O jeito de viver só com amor e fé Tchau! 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 Tchau!